Item de número 4 é o processo 48.500.000.346.2016-79, que trata da proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da 2ª Revisão Tarifária Periódica da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural Centro-Sul de Sergipe, Limitada, Cercos, a vigorar a partir de 29 de abril de 2016, o relator, o diretor André Pepitone da Nóbrega. O contrato de permissão 9-2008, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de permissão da Cercos, define 29 de abril de 2016 como a data que deverá ser processada a 2ª Revisão Tarifária Periódica. A resolução 704-2016 aprovou os submódulos do PRORET que definem as regras de reajuste revisão tarifária das permissionárias. E pela nova regra, as permissionárias poderiam optar por assinar novo termo aditivo ou contrato de permissão, ficando livres para definirem a parcela B em conformidade com a metodologia do PRORET 8.4 ou continuar com tarifas definidas pelo PRORET 8.1. A resolução normativa 704-2016 estabelece a prorrogação dos processos de revisão tarifária que ocorressem no prazo de 120 dias contados a partir da data de publicação dessa norma. A resolução homologatória 2068 prorrogou as tarifas da Cercos até o processamento indefinitivo de sua revisão tarifária. E a Cercos optou por não celebrar termo aditivo contratual e permanece com as tarifas estabelecidas pelo ANEL segundo a metodologia do submódulo 8.1. E dessa forma foi encaminhado então a Cercos o ofício em 7 de dezembro de 2016 no qual foram solicitadas informações iniciais para subsidiar o cálculo da revisão tarifária. A superintendência de regulação do serviço de distribuição mediante a nota técnica 5 agora de 19 de janeiro informou os níveis de perdas em relação à energia injetada. E na nota técnica 21 de 9 de fevereiro a SGT submeteu à diretoria colegiada a proposta de revisão tarifária da Cercos. A procuradoria já se manifestou. Então quanto à revisão tarifária nós temos aqui que o reposicionamento tarifário calculado para a Cercos conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 19,88% sendo 9,98% na alta tensão e 20,25% na baixa tensão. E os fatores considerados na revisão o efeito médio de 19,88% decorre da utilização dos itens de custo da parcela A e B calculado conforme o contrato de permissão, da inclusão dos componentes financeiros apurados na atual revisão tarifária para a compensação dos 12 meses subsequentes e também da retirada dos componentes financeiros do período anterior. E desse modo o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores de 19,88% representa a conjugação desses três movimentos. E o gráfico 1 então apresenta os custos que conduziram ao efeito médio. A tabela 2 apresenta os itens de custos, então já chama atenção para a tabela 2, onde a gente observa que nós tivemos encargos setoriais com variação de menos 1,55%, energia comprada com variação de 10,97%, transporte de energia menos 0,23%, total da parcela A 9,19%, parcela B 19,13% o que dá um IRT econômico de 28,32%. Quando a gente opera os financeiros, há uma retirada de 3,33% nesse processo e uma retirada também em relação ao processo anterior de 5,11%. Isso faz com que o efeito médio percebido pelo consumidor seja então de 19,88%. A gente ressalta aqui no que diz respeito à parcela A, que os encargos setoriais tiveram uma variação negativa de menos 27% em comparação com os valores do último processo tarifário e que dá um efeito nesse processo de menos 1,55%. Ressalta a variação de menos 38% da conta CDE, que dá um efeito de menos 1,11% nesse processo. E o decreto 4.541, de 23 de dezembro de 2002, que disciplina a aplicação de descontos na compra de energia para as permissionárias de distribuição, também define a retirada destes a partir da segunda revisão tarifária. Então, assim, no processo atual, que corresponde à segunda revisão tarifária, está sendo reduzido o desconto aplicado na compra de energia em 25%. Então, o desconto anterior era de 71% e agora o atual desconto vai ser de 53,54%. E a compra de energia variou 73,83% em relação ao processo anterior, contribuindo na revisão tarifária com 10,97%. Isso porque perdeu 25% do incentivo. A diminuição dos descontos a partir dessa revisão correspondeu a um efeito de 10%. A diferença entre o efeito final e a redução dos descontos deve-se ao aumento da tarifa de suprimento impactada pela alteração do custo mix de energia. Se bem que foi editada uma nova lei agora, a 13.360, se não me engano, em que reestabelece a política, agora ela precisa ser regulamentada. E esse é um ponto, procurador, que a gente precisa avaliar na audiência pública, porque aqui a gente está retirando o desconto quando a lei já permite que continue. Não sei se seria o caso aqui de interromper essa trajetória de redução dos 25%. A gente para no primeiro passo e não implementa agora até a regulamentação da lei, porque senão vai ter um efeito muito grande aqui na concessionária e a lei já dispõe do contrário, né, de preservar o incentivo. Mas a gente discute no âmbito da audiência pública que vai trazer uma alteração importante nesse processo. No que diz respeito à parcela B, essa compreende custos relativos à atividade de distribuição e a parcela B expressada pela soma dos componentes acima resultou em 4.497.000, fora da faixa de oscilação de 30% da parcela B do processo anterior. Limite estabelecido no PRORET detalhado na tabela SEGUIR. E sobre os componentes financeiros, a gente tem que a variação foi de menos 3,3 e destaca-se o componente de retenção pelas distribuidoras dos recursos provenientes da conta bandeira. E definição do fator X, nós temos o PD de 1,15 e o componente T de menos 2. Isso vai ser aplicado aí no próximo processo tarifário. E a participação de cada segmento do custo de composição da receita da permissionária com tributos. Então a distribuição representa 65%, transmissão 8, custo de energia 20, encargos 3% e tributos. Temos aí o ICMS com 2,9 e PIS e COFINS com 0,7. Fazendo uma análise aqui da tarifa da CERCUS, ela aumenta mais que o IGPM e que o IPCA, ao contrário da distribuidora anterior que avaliamos, e tem um valor bem mais alto em relação à sua distribuidora, que é a Energiza, Sergipe, que hoje pratica R$ 432,00 e a CERCUS vai para a tarifa B1 residencial de R$ 545,00. Talvez essa interrupção na trajetória da aquisição de energia, de retirar o desconto, atenue essa discrepância. E sobre a subvenção da CDE, nós temos que a Eletrobras deve repraçar a empresa um total de R$ 39.640,32, de mês a mês. E esse valor calculado já contempla os ajustes do período anterior. E a audiência pública sobre a alteração do submódulo do PRO-RET, nós temos que a audiência pública 1, 2017, atualmente em fase de contribuições, propõe que, para a permissionária que continuaram na regra do 8.1, o prazo para requerer flexibilização dos parâmetros de construção das modalidades horárias azul e verde, seria até o final do período de audiência pública do respectivo processo de revisão tarifária. Então, fica autorizado a CERCUS requerer essa flexibilização durante a sua fase de audiência pública, mesmo antes de ser conhecido o resultado da audiência. Então, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.03.46.2016.179, voto pela abertura de audiência pública de 15 de fevereiro a 31 de março, aqui já aos 45 dias, né? Se bem que, por melhor, colocar a partir de 16 de fevereiro, já é amanhã, vamos ajustar aqui, de 16 de fevereiro a 31 de março, na sexta-feira, por intercâmbio documental, com vista ao subsídio de informações para aprimorar a proposta de revisão tarifária da CERCUS. É o voto. Em discussão? Bem, aqui eu acho que o ponto relevante é esse que o relator já destacou, de que realmente as permissionárias estão naquela migração da sistemática vigente de subsídio para aquela que foi aprovada na Lei nº 13.360, né? E essa discussão realmente cabe para verificar se não, até pela disparidade que fica aqui, naquele gráfico mostra, né? A tarifa da permissionária é de 26% acima da tarifa da supridora. Eu acho que aqui, talvez a gente tenha que verificar se tem espaço para fazer aquela acomodação da nova regra de subsídio em relação ao anterior. Talvez não tenha o decréscimo de 25%. Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, pela abertura de audiência pública, período de 16 de fevereiro a 31 de março de 2017, por intercâmbio documental, com vista a obter subsídio de informações adicionais para aprimoramento da proposta referente à segunda revisão tarifária periódica da Cooperativa de Electrificação e Desenvolvimento Rural Centro-Sul de Sergipe, Limitada, Cercos. Próximo item.